Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom tropa, hoje a gente vai começar então a fazer o nosso cartão, né tropa? Começar pelo cartão verde, conseguir o cartão azul, depois voltar e fazer o nosso cartão roxo, né tropa? Pegar aquela caixa estrela pra vir aquela mola e cana, enfim, aquelas coisas, né tropa? Não sei se mudou no Lash ultimamente, mas eu acho que não, né galera? Isso sempre vai ser assim, né? Você vai e faz o cartão roxo no começo do servidor ali, dificilmente você vai conseguir alguma coisa boa, né? Na caixa estrela, talvez uma caixa de arma vem uma semi-automática, vem um SMG, mas na caixa estrela talvez só vem cano e mola, né? O máximo que vem ali a vez é um corpo de rifle, que é alguma coisa praticamente que toda vez vem, né? Isso depende muito da sua sorte, né Platinha? Então vamos lá, vamos começar a fazer o nosso cartãozinho verde aqui, pegar o cartão azul. Vamos correr fazer o cartão azul e pegar o cartão roxo dentro, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu consegui logar de novo, galera, na minha conta do iPhone, tá? Do iOS, consegui logar de novo, aquela primeira conta que eu tinha, né galera, a conta principal, né? Eu finalmente consegui logar de novo, tropa. Eu não tava conseguindo logar, por quê? Porque o jogo pedia pra atualizar, só que ele nunca atualizava, né galera? Quando ele ia terminar de atualizar, ele voltava, falava atualização interrompida, né? Eu sempre ficava tentando atualizar e nunca conseguia. Ó galera, matava o boost sem tomar um tiro, ó. Ficou olhando, ó. Ai, filho da mãe, acertei na caixa. Platinha! Vamos treinar a mira, Platinowski! Agora acerta, ó. Ó, tome, na testa. Ó lá, 150. Morreu igual bosta. Não adianta, bem. O Alpha é o melhor do Leste, tropa. Não adianta, bem. O melhor só, o Mito Alendia. O Mito Alendia, né? Que mente e Alendia mesmo, que lenda não tem nada. Platinha! Bom, galera, já quero começar também o vídeo aí desejando um ótimo final de semana pra você e pra toda sua família, pros seus amigos, pra todo mundo aí, bem. Então já começa o final de semana, né galera? Já sabe, né, bem. Tomar aquela vinha amarela, um friozinho agora que tá aí, né? Aqui no Mato Grosso tá um calor desgravar de qualquer jeito, né, tropa? Eu amo frio, né, galera? Eu sempre falei pra minha namorada, né, que eu faço o seguinte. Eu quero morar o seguinte. Quando eu... É... É um país que eu quero morar, né, tropa? Eu quero morar num país que é onde você acorda de manhã cedo e tem que chamar o guincho, né? Pra poder... Aquelas... É... Aquelas máquinas de capar na frente, né, galera? Pra poder tirar a neve que tem aí na frente da porta pra você abrir a porta da casa, né? Porque não abre. Eu quero morar dentro do gelo, igual o pinguim. Tá aqui, hein? Ó, pinguinzinho. Aí, galera, eu peguei o cartão azul aqui. Eu não sabia que quando tinha vindo aqui era o cartão azul, né? Eu... Eu pensava que aqui era o cartão verde. E era o cartão azul e tinha o cartão roxo dentro, né, tropa? Ó o... O cartão tá aqui ainda, beleza? Vamos fazer logo rapidinho. Galera, já estamos chegando aí aos 50k de inscrito também, né, tropa? Quero agradecer a cada um de vocês pra te falar, se você não for inscrito também, já acelera bem, se inscreve no canal aí e não esquece também de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos, tá bom? Já pega o celular da sua avó, da sua tia, de todo mundo aí e já se inscreve no canal. Vamos chegar logo aí aos 50k de inscrito, galera. E lembrar, né, tropa? Quando eu falei pra vocês, assim que chegar aos 50k de inscrito, galera, eu vou fazer um vídeo especial, tá? Mostrando o rosto já, meu Deus, eu vou tamanho dessa base aqui, tropa. Meu pai amado. Tem uns oito caras aqui dentro, viu? Nossa, tá caindo um drop lá na frente aqui, galera, ó. Meu Deus, agora lascou. Bem onde eu tava indo fazer o cartão roxo. Eu acho que ninguém foi lá ainda não, galera. Pode ser que dá tempo de eu fazer o cartão, né? Tudo bem, galera? Quando eu tô com a minha outra conta, que eu tava falando pra vocês, eu consegui logar de novo, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha conta dentro da sala roxa, né, tropa? Apesar que hoje em dia não adianta mais você deixar a cartão, é... Outra conta dentro da sala porque tem muito hack, né, tropa? Os caras sabem que tá lá dentro. Aqui é a sala verde, não tem cartão azul, não vou fazer não, galera. Deixa pra lá. O drop aqui ninguém veio até agora, né? Aqui... Opa, aqui é a sala roxa. Ah, mas não tem nada dentro, os caras já fizeram, tropa. Ah, mas tá respawnando. Pera aí, vamos ficar aqui esperando, galera. Oxe, que lugar é esse, tropa? Nunca vi esse lugar aqui, não? Isso aqui já tinha, tropa? Comenta no vídeo aí, galera. Nunca... Não lembro de ter visto esse lugar aqui, não. Não, acho que eles colocaram depois, né, galera? Depois daquele negócio da atualização que vem aquela vara de pesca, aqueles negócios lá, né? Olha aí, lugar bonito, galera. Não sei se é porque o gráfico também que eu usava, né, galera? Que era um gráfico bem baixo. Ó, tem dois caras já no report aqui, tropa. Chegou dois caras pra brigar pelo drop. Quem será que vai levar esse drop? Porque agora ninguém é aquela mãe de hack, ó. Então não tem hack aqui no drop, né? E olha só, tava todo mundo agora em um pouco falando, não sei o que, hack, 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 não sei o que, reporte hack, reporte hack. Aí mandava o ID. Aí ganha a outra conta que tá aqui já, conta principal. Já vou jogar lá pra dentro da sala. Então tava todo mundo aqui na rodada de guerra agora, pouco, mandando reportar hack, não sei o que, que é hack daqui, hack dali. E agora tá aqui o drop, não tem hack nenhum. E eu não sei se foi algum hack banido, não, tropa. Provavelmente não, né? Deve estar dormindo esse platinal. Vai acordar na praia já também. Hack são sempre os primeiros a ser raidado. Que além de ele ser ruim, né? Não sabe jogar. Ainda dorme demais, né? E maria preguiça. Platin! Ah, o baiano! Ok! Uma forja... Ah, forja grande? Não quero forja grande. Ah, mas veio corpo de L, tropa. É muito importante corpo de L. É aqui nesse mapa, né, galera? Bom, não sei se vai dar pra andar, né? Que eu vi um comentário de vocês aí, galera. Também lembrar vocês se eu guardar outra conta que logo. Deixa eu colocar pro lado de lá. Aí, beleza, pronto. Aí, galera, tá deslogada já, ó. Tá vendo? Tem que cuidar, galera. Na hora de você deslogar a conta aqui dentro, ó. Pra você não ficar mostrando, tá? Porque a vez o cara vem aqui dentro, ele fica bugando aqui. Pra ver se vê o personagem ali, ó. Tá vendo? O lado de cá, o cara, dificilmente o cara vai bugar ali. Mas aquele lá que eu fui primeiro, o cara sempre buga, tá? Ele vai te ver lá dentro. Aí ele vai fazer um assado de cartão, vai pegar o Sepulut. Meu Deus do céu, olha que legre, galera. Olha isso! Meu pai amado! E o celular tá pra explodir na minha mão aqui já. Eu acho que é porque ele que esquenta demais, ó. Por isso que ele fica lagando desse jeito. Ele não aguenta o jogo, não. E isso é um Poco X3 Pro, viu, galera? Pra quem não sabe, o meu celular é um Poco X3 Pro. E não tem nada baixado nesse celular, além do WhatsApp e o jogo, galera. Só isso. Só o WhatsApp e o jogo. Só isso. Meu Deus do céu, acelera, acelera! Nossa Senhora, galera. 6 de vida. Ah, eu achei que eu ia morrer. Eu lembrei do Rush. Ainda bem que aqui não fica sangrando. Pelo menos é uma coisa boa, né? Pelo menos ainda bem que eu não copiaram isso do Rush. Deixa eu ver qual que é a sala de cartão daqui. Parece que aqui tem 3 salas de cartão, se eu não me engano. 3 ou é 2? É, sala azul, mas não tem cartão roxo. Então não adianta fazer. Não adianta porque não tem nada ali dentro também, né? Não tem nem um cartão roxo dentro e nem nada. Aqui já fizeram. Os caras passaram aqui agora há pouco, troca. Eu acho que foi o mesmo carro que passou aqui. Foi o mesmo que passou lá onde estava o drop. Então vamos embora para baixo, galera. Vamos levar logo o Switch aqui. Vou passar por aqui e ver se eu acho... Ah, tem uma motoca aqui, ó. Será que eu consigo mudar nessa? Acho que é essa que eu consigo, hein, galera. Bom, troca. Eu já vou falar logo para vocês, né? Não vou esquecer que eu toda hora fico mudando de assunto. Olha o tanto de luxo, ó. Então, galera. Quando chegar aos 50k de inscritos aí, eu vou fazer um vídeo especial, né, troca. Já mostrando o rosto, obviamente. É o prometido para vocês, né, galera. Quando chegar aos 50k, eu vou fazer vídeo já mostrando o rosto. E depois eu vou fazer as lives também, né, galera. Já mostrando o rosto aí como todo mundo faz, tá. E aí vamos mudar um pouco o conteúdo do canal também, né, galera. Não vou mudar totalmente, tá, troca. Vou continuar postando vídeo de jogos, essas coisas. Porém, eu quero implementar também, né, galera. Mais alguns tipos de vídeos diferentes, tá. Tipo vlog, esse tipo de coisa. Bom, galera. Eu estava vindo aqui para raidar uma base aqui, mas eu não sabia. Essa base aqui é uma base boot, troca. Olha isso. Eu jurava que era uma base de player, galera. Depois eu passei aqui dentro e vi que não tinha nada aqui. Porque a fundação estava de pé. Geralmente base boot, galera. Que para quem não sabe, tá. Para quem é novo no jogo. Base boot é a base que o próprio jogo coloca no mapa, tá. Para qualquer um ir lá e raidar. Essas bases, elas caem em decay automaticamente, tá. Você não precisa raidar se você não quiser. Porém, se você ficar esperando ela cair em decay. E vai vir alguém ali e vai raidar para poder pegar o luxo dela, tá. Essas bases de boot. Base de boot, não. Base boot, né. Base do jogo. Elas tem loot dentro, tá. Aqui, ó. Eu acho que eu vou raidar direto a... Afunda a parede aqui mesmo, galera. Os tetos. Vocês juram que é uma base de player, né, galera. Essa base boot aqui mesmo eu nunca tinha visto, né. Na verdade tem, o quê? Dois, três e meias que eu não jogo mais, né. Mas eu não sabia, galera. De volta a base boot, não. Ih, meu, que merda. Ó, ainda bem que não quebrou a parede que eu tava. Vou colocar mais uma. Pronto, beleza. Agora quebrou. Ah, barra! Beleza, quebrou-se. Cadê o loot? Cadê o loot? Ah, loot! Boa! Vai quebrar os bauzinhos de madeira. Não tem nada dentro. Essa aqui é só o loot do Gabriel, galera. E eu, particularmente, prefiro pegar essa base aqui do que aquelas outras, ó, que tem loot. Não, na verdade eu prefiro a outra que tem loot. Porque essa aqui, galera, eu tava falando pra vocês é que essa aqui tem muita metal de alta, né. É muito steel ali, ó. Tem 200 steel, 1k de combustível e 1k de peça. E o combustível, sem falar do couro também, né. Se eu não engano, o couro é 500. É 500, ó lá, ó. E aí tem mais 250 também de gordura, né, tropa. O pano, eu não sei se vem pano também. Ah, mas vinha. E as outras ali tem base boot, né. Que tem aquelas caixas grandes. Os baú grandes aí, sim. Esses baúzinhos, mas eu não ia ter nem se olhar que não tem nada, tropa. Mas se for aquelas outras bases boot, tem aqueles baú grandes. Aqueles baú grandes sempre tem, galera. Às vezes é 4x, né. Que coisa que demora você achar na sala de cartão. É... Dinamite, à vez você acha também C4, esse tipo de coisa, né, galera. Roupa de steel. Roupa de energia. Então é coisa muito importante aí que você, às vezes, demora pra achar na sala de cartão pra achar as bases boot. Eu não sei por que o jogo colocou isso aí de volta. Mas eu não acho que não, galera. Eu acho que ela vir nessa casa de ruchador. Mas hoje em dia não faz qualquer diferença, né. Com o ruchador eu sempre não sei o que faz mais diferença com o rato que tem, né. Então meio que não faz muita diferença, não. Então é isso aí, galera. Pra quem não sabia, ó. Base boot voltaram, viu. Então toma muito cuidado no mapa aí. Sempre fica de zóio. Às vezes você não vai raidar achando que é uma base de um player e na verdade é uma base boot, tá. Se ela tiver de ferro por fora pode ter certeza que ela tem alguma parte ali de madeira ou alguma porta encadeada. Alguma coisa tem pra você poder facilitar pra você entrar, tá. Então é isso, galera. O vídeo vai tão por aqui e se inscreve.